Pessoal, é o seguinte, novamente gostaria de agradecer vocês pela disponibilidade de vocês, por permitir que eu pudesse dar aqui a aula de música pra vocês mais uma vez. Gostaria de reforçar que é necessário a colaboração de cada um de vocês no silêncio, da participação, para que sempre possam ter a nossa aula, ok? Não gostaria de ficar pedindo silêncio, nem atenção de vocês, porque senão a gente acaba perdendo tempo, né? O tempo passa e a gente não tem aula, certo? Então, gostaria que vocês colaborassem da forma como estamos hoje. E, pra começar, eu gostaria de reforçar com vocês aqueles três pontos principais de música, três elementos principais da música que nós estudamos na última aula. Quem lembra? Lítio, harmonia e harmonia. Isso. Lítio, harmonia e... Melonía. E hoje eu trouxe aqui o meu amigo violão, né? Que eu disse pra vocês na última aula que ele pode ser um instrumento harmônico e um instrumento melódico, né? Que ele tanto pode, né? A gente tocar a harmonia e a melodia desse instrumento. Hoje nós vamos praticar um pouco de música, né? Aquele dia nós só conversamos muito de uma forma um pouco mais teórica, né? Falando, falando, assistindo um vídeo e nós vamos cantar. Quem gosta de cantar aqui? É. Ê, beleza, hein? Quem gosta é? Música de saber eu não sei não, mas gostar eu gosto. Música de cor de todo o encontro. É. Gente, eu dou pro gás. Sabendo ou não, acaba todo mundo cantando, né? Então vamos lá, olha só. Eu vou cantar um pouquinho aqui, ó. E aí depois eu vou perguntar pra vocês, né? Aonde é que está a harmonia, onde está a melodia, pra ver se vocês aprenderam a tarefa de casa mesmo. Tá bom? Ó, primeiro vocês vão ouvir, certo? Eu vou tocar só um pedacinho aqui e depois vocês vão responder as questões aí referente a esse pedaço da música que eu vou cantar. E depois nós vamos executar a música junto, onde vocês vão poder cantar e tocar junto comigo. Ora, não tem violão pra todo mundo, nós vamos improvisar alguns instrumentos. Ok? Isso, tá? Pode instrumentar aqui mesmo? Não, não, não. Ei, ei, ei. Depois. É o barrigão do papai. Isso. Depois. Ah, não tem violão pra todo mundo. Ai, meu Deus. Ô, 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 ô. Senhor. Ei, ei. Tá? Conforme eu combinei com vocês, eu vou apresentar aqui um pedaço da música e depois vocês vão participar, tá? Depois vocês vão responder as perguntas aqui referente a esse pedaço da música que eu vou tocar, ok? Era uma casa engraçada, não tinha pelo, não tinha nada, ninguém podia entrar na ela, não, porque na casa só não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha aparelho. Isso. Onde é que tava a melodia aqui? Na sua voz. Na minha voz. Isso mesmo. A minha voz estava fazendo a melodia. E essa parte aqui que eu estava fazendo no violão era o quê? O ritmo. O ritmo e a harmonia. O ritmo. Os dois. Os dois, na verdade, porque a harmonia dos acordes e o ritmo do violão. Só que eu me preocupei mais em fazer a harmonia, né? Agora vocês vão fazer aqui, ó. Eu vou tocar de novo e vocês vão perceber como o ritmo vai fazer parte dessa música, ó. É uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar na ela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na noite, porque na casa não tinha aparelho. Perceberam agora? Perceberam agora? Algum adubo daí, Caí? Não. Ah, tá. Perceberam agora, pessoal, o ritmo? E como é que era o ritmo que eu tava tocando, olha? Vamos lá. Olha só, o ritmo que eu tava tocando era esse, ó. Ó, pra quem não sabe, esse é o ritmo de valsa, tá? E se vocês prestaram atenção, esse ritmo ele fica aí pequeno, então se peça contando. Olha só, peça atenção comigo, ó. Peça atenção, ó, percebe, ó. São três tempos. São três tempos, a colega de vocês aqui respondeu perfeitamente sobre esse ritmo. E quando a gente fala sobre ritmo, ainda tem mais um detalhe. Perceba que o tempo 1, né, que é o tempo mais forte, ele é diferente do 2 e do 3. Olha só. O que que acontece? O ritmo 1, o tempo 1, né, ele é mais forte. É como se a gente estivesse tocando aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 E nós precisamos diferenciar o tempo 1, do 2 e do 3, tá? O tempo 1 é mais forte, né? Então nós podemos fazer isso aqui, ó. Ei, nós podemos fazer isso aqui, ó, com as palmas, ó. 1, 2, 3. Não precisa acelerar, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso. Não devem estar estralando igual que as regras, ó. Isso. Agora nós vamos fazer esse ritmo que vocês fizeram aí, junto com a música, tá? E agora vai ficar um pouquinho mais difícil, hein? Vocês vão continuar fazendo aí o ritmo. E prestem atenção, pessoal. O ritmo, ele é constante. O que que é isso? Ele é dessa forma, com essa velocidade o tempo todo. Ele não vai acelerando e não vai ficando mais lento, tá? Ele é constante, tá? Eu tô incomodado com, principalmente, os dois ali, ó. Tá tendo algum problema aí? É... Lawan e... Tá tendo algum problema aí? Vai aqui. Não é eu, não. Não? É o outro que tem o preço de orelha, verde. É... 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 Não precisa acelerar, hein? Coça o violão. Isso. Tá bonito. Vamos tentar, então? Não. Olha só, é comigo, ó. Era uma casa, não tinha abraçada, não tinha perto, não tinha nada. Ninguém compreia canela, não, porque na casa não tinha nada. Ninguém compreia, porque na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém compreia, porque na casa não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nada. Não tinha nada. Lá, 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 Lá. Quem não consegue fazer aí, ó, dois ou três, pode bater palmas. Um, dois, três, tá bom? Tem uns três aí que não consegue falar, vê? Tá bom? Pessoal, agora é o seguinte, ó. Agora nós aprendemos o ritmo. Nós aprendemos o ritmo aí. Agora eu quero ouvir vocês fazendo a melodia aqui, cantando. Só estavam os dois ou três que estavam cantando. Então, vamos lá, então, eu quero ouvir as vozes, principalmente das meninas que estão cantando. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, comigo, hein? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Se é acelerado, pessoal, pegue a atenção no violão, hein? Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos lá, papai, então, hein? Um, dois, três. Nós vamos engraçar, não tinha teto, não tinha mar. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pimpim, porque pimpim não tinha medo. Nós era bem, mas não tinha paulo de ser, não, porque todos não temos mais. Não tinha nada. Sofante. É claro! Vai lá, gravar. Obrigado.